Bom, eu voltava à deliberação a que me referia há pouco do Conselho Diretivo do IRN e na parte relativa à fundamentação, refere-se a expressamente o seguinte, idealmente os pedidos seriam rececionados, tramitados e decididos num curto espaço de tempo, ou seja, em tempo útil para o interessado. Porém, assim não é. Bom, o IRN garantiu à senhora doutora que era o prazo normal. A questão que lhe coloco é esta, o IRN faltou à verdade?